A rampa Corrido verde Rampa É, tem um cara então da Se ele não me mata Tem porta de navio Tem porta de navio Vai lá pro prédio, pega ele lá no prédio Se ele subir Ipi caí Tá chegando aí Tô mirado aqui na escada Olha o do chão Porra Os cara mandaram aí Mandaram flexão Vou até pagar flexão feliz, vou pagar 15 dessa vez Eu vou descer Desce, desce Pega Ó, tá vindo aqui hein Morri, cuidado Arma tá na mochila Onde, onde, onde? Tá no corredor Apareci Apareci Beleza Quero ir que larra, tá aqui Vamo, vamo, vamo Vai Empilhadeira No, no quartinho Não, não, no corredor No S, no S Tá indo por baixo, Mark Crack Tô por baixo Cê vai pra um lado, eu vou pro outro Calma, Mark Crack Calma, eu não sei onde você tá Tô aqui no, tô aqui no corredor já Que dá acesso a escada do corredor de vida Do quartinho Ele provavelmente tá ali Vocês morreram exatamente aonde Por favor, referência No final, no final Pé da saída Pé da saída É, 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 é Pé da saída Pode ir Então avança, então avança Mark Crack Eu vou por cima e cê vai por baixo Gosto de mochila até Ele entrou Mark Crack Tá aberto Tá lá dentro Tá Granada, granada Não, destruiu, destruiu Destraiu? Deu nem tempo Putz Deu nem tempo Eu só dei tiro porque eu vi o corvo, entendeu? Uhum Foi... Foi de reflexo o tiro Que bad A gente, a gente jurava A gente jurava que tinha alguém lá na porta de navio Não tinha Foi, velho Já tem como Ele era eu que dava respaldo No meio Não tinha ninguém, passei Como o raio é que ele veio direto a nós? Não, ele tava Ele tava, ele devia te estar a seguir Olha lá Não, não Eu, eu vim tranquilo pelo S Não tinha ninguém Ele veio do S também Você veio Você veio O S ele tem Ele divide Eu tô em cima Ele já tá em cima Já tá aqui no quarto em cima Direto a nós aqui em cima Quando eu tô de marcha ali Não Não Nem isso Nem isso No quartinho em cima Ele veio direto a nós Do S também Ele veio do S Então o S ele divide Você provavelmente veio de um lado Você veio de um lado Ele veio do outro Ele deu um time a cada um O cara mandou bem Mandou bem Caramba Foi bom Estranho Bom Felizmente você ficou sem esses equipamentos Não sei lá Mas é o que eu digo Os 6Bs nunca protegem nada Eu morro Eu morro mais pressa com o 6B do que se tiver esse 6B O night vision dele tá aqui comigo Passei Ritoque Mano, tá faltando um player né Que é o Porta de navio que nunca apareceu Ele spawnou Estraiu mesmo, filho da puta Tuco Estou na Twitch agora Depois meu pai entrou no PC Beleza meu brother Valeu Roberto Barros Valeu Felipe dos Santos Salve TCD Salve Samuel L7 Tô aqui no Tango de gasolina Tango de gasolina Beleza Tango de gasolina aqui já Vou entrar na ponte Tranquilo Mas olha que ele não podia levar tudo o Mark Veio os corpos Tava vazio Olhei tudo Os dois? Os dois Não tinha nada Uau Como é que ele levou tudo? Caiu Como é que ele conseguiu levar tudo? Caiu tudo né E ainda rápido E ainda rápido Foi rapidão Foi muito rápido Foi rápido porque ele sabia que ia vir mais alguém provavelmente Que ele ia ter escutado a gente Pior que eu nem corri tanto Não, quando a gente resolve A gente tava resolvendo ali na porta de navio Porque o cara da porta de navio nunca apareceu Foi É Daquilo que eu resolvi após o navio foi o T realmente Se o cara da porta de navio tivesse aparecido a gente tinha chegado lá mais rápido Uhum Tem um aqui morto já Player? Eu não sei se é escape Não dá pra ver direito Parece ser player E parece que tá de coletão Não sei Tô ouvindo passos aqui na sete Tô passando pelo corredor hein Chegando na sete Tô no andame do oitoc Tô no andame do oitoc Do oitoc Tô no andame do oitoc Do oitoc Sou eu Sou eu Sou eu Aonde foi esse tiro? Foi na direita né? Tá aqui embaixo Tá aqui embaixo Perto de onde você morreu daquela vez Diria Tu ainda não existe cidade No andame do nada Foi aonde... Achei também que veio o tiro Tá aqui embaixo Eu vi os corão Será que esses cara caiu de novo com a gente? Que atirou pra voce Tem um cara aqui, tem um cara aqui Eu masei Criando mais Verdade Tem mais outro Tem mais outro Tem um cara aqui pra dom Pera Pera Esse cara é da porta de navio Pera ai Vou botar a cara Quebrou minhas pernas Precisa segurar Precisa Vem pra aqui Tem mais um bot aqui Deixa que... Pra você não morrer Matei, matei, matei Mano, quebrou minhas duas pernas muito hard Bora, bora Pega o que você precisa dele Da curva, da curva Vem cá, vem cá Aqui, foi ele mesmo, foi ele mesmo então Foi, ele que abriu essa porta Ele deu tiro em alguma coisa antes Isso que entregou ele, tá vendo? Só vou levar a cara dele Só vou levar a cara dele Quer pegar o capacete dele? Poxa, o que você tá oferecendo Eu não quero Insta, insta-loot Precisa de alguma coisa pra comer Pra se curar aí? Não, eu tenho tudo Quer uma pinquilha logo aí? Eu vou tomar uma aqui Eu tenho uma pinquilha Tomei Tá cover aí, continua no cover Continua no cover Só vou pegar no zip dele, tá? Direito, tranquilo com ele Você que matou é teu Tá aí, o capacete Espera, tem mais um Tá no segundo andar, eu acho Olha o segundo andar que eu tô olhando aqui em cima Embaixo Tá aqui fora, tá aqui fora, tá aqui fora Tá aí embaixo A gente tem que ir, a gente tem que ir por causa da pinquilha Tranquilo Pega o capacete, pega o capacete e a AVS dele Pronto, só bora Tá ali, tá ali, tá ali Tá ali, tá ali no meio Morreu Acabou de shotgun Caramba, isso parece ser uma granada Acho cara, quer pegar? Rapaz Vai, eu vou Falou inútil, vai mano Rapaz, eu pensei, olhei assim Fiz um Filha da Embaixo? Aham Vambora, vambora, pede tempo não que vai ter escape Vai ter escape player Pega o que der, eu não tenho nada pra pegar mano Já tô cheio aqui, vambora Só bora Vamos sair pela sede Tranquilo Só bora Tá acompanhando esse cara aqui? Uhum, peguei, peguei a cara dele Pronto, cheio Deixa eu botar a cara ali pra senão, você não tomar tiro à toa Vambora Só vem, tô livre Vambora Vambora Ah, consegui alguma coisa pelo menos Sim Só vem em mim Fecho Vamos ver aqui quem foi o ganhador hein É possível Marquei que sempre Pera aí Foi ruim pros cara André4543 Foi o vencedor Parabéns, meu brother André trollou, André trollou E até a próxima